Música Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palco de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palco de fora vem para brincar As barracas de verras caídas, faz para dentro o nosso rio mar As barracas de verras caídas, faz para dentro o nosso rio mar Amazonas, cidade, minha vida, a imagem domina que meu Deus criou Vê o céu, a madeira, a terra, o ninho, os cabocos, o fio, o amor Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá As barracas de verras caídas, faz para dentro o nosso rio mar As barracas de verras caídas, faz para dentro o nosso rio mar Amazonas, cidade, minha vida, a imagem domina que meu Deus criou Vê o céu, a madeira, a terra, o ninho, os cabocos, construiu o amor Vê o céu, a madeira, a terra, o ninho, os cabocos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que me aguento, sai um pouco de bola, tem para brincar